E aí meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, gente. Hoje eu estou com uma pessoa muito, muito especial, que é o meu marinho. Prazer aqui, né? Diz que especial. Nossa. Gente, define essa pessoa pra mim no comentário. Gente, aí tá bom, pai, né, gente? Você, gente, tá pedindo... E aí toda vez alguém pede pra me trazer meu marido aqui no canal, pra fazer vídeo com ele, pai, pergunta. Gente, você tá muito negro aí, amor? Você tá muito, sei lá, ele tá escuro por causa do boné, né? Tá, gente. Hoje a gente vai fazer umas perguntas. Eu tirei da internet, ninguém mandou, ninguém nada. A gente tirou da internet mesmo e a gente vai fazer algumas perguntas de casais, tá bom? Então, já colocou lá? Já tá aí? A primeira pergunta. Você pergunta e a gente responde. Como vocês se conheceram? Como vocês se conheceram? Você fala, vai. Eu não. Vai, fala. Né? Um cara que era um amigo meu, me levou até ela pra disco e tomou um pereré. Aí foi aí que eu conheci ela. Não, então assim, fofo. Ai, você interessou na hora, ué. Tá bom. Gente, foi isso mesmo. Uma amiga dele, que eu nem conheci. Eu ia conhecer também no mesmo dia que ele. Conheci ele pela internet, a gente conversava, pela... Pelo atalho não, né? Pelo menos que seja, acho que nem existia atalho. Não existia, não. Olha eu querendo mentir. Era só ICMS. Então, a gente conversava e ele falou assim, olha, eu tô indo tomar um pereré e vou levar um amigo meu, né? Aí, né, ele foi junto e aí eu gostei dele. Ele gostou de mim, tipo, foi amor à primeira vista. Ah, eu não gostei dele, não, é? Nossa! Legal! Legal, vai. Segunda pergunta. Onde foi o primeiro beijo? Onde? Nem lembro. Tô vendo. Vai, vai. Vai, fala. Na casa dela. É, tá na casa. Na esquina. Do lado da casa dela. É, não tinha uma muretinha. Antes era uma muretinha. Não, tinha um muro lá. Não tinha muro lá. Tinha? Não tinha muro naquela época. Do lado tinha, Dar. Ah, do lado eu tô falando da muretinha. Não tem uma, mas beijou aqui. Mas beijou, não beijou, não. Pois, sim. Mas beijou, beijou assim, beijou? Eu não lembro. Aham. Que que era essa cara? Eita. Tá bom, vai. Eu lembro sim. Como foi o primeiro encontro de vocês? Como foi o primeiro encontro? Foi aquele dia, né? Hã? Foi aquele dia, né? Ah, o dia do Tereré. É, teve o Tereré. Mas, tipo assim, depois que a gente largou, e aí teve o primeiro encontro, a gente largou, depois de cinco anos, a gente se encontrou, a gente voltou, e aí teve o primeiro encontro, que ele foi lá na casa da Dona Maria. Que Dona Maria? Minha mãe. Aí ele foi, né? Que nem aquela música, Dona Marinha. Foi na minha casa, Dona Maria, minha mãe, tá bem, não sabe. Qual é a coisa que vocês mais gostam de fazer junto, Dona Maria? Eu já terminei de falar. Nossa, legal você, hein? Aí eu fiz um Tereré pra ele, sim, gente. Fiz um Tereré e comprei uns dentinhos. Sempre um Tereré. Aham, assim eu começo com um Tereré, né? Aí eu comprei uns dentinhos doces pra ele. Porque quem nem sabe os dentinhos doces, é aqueles dentinhos gostosos, tipo gulazema, assim, né? E é isso aí, aí ele foi lá e a gente voltou. Aí mesmo um dia eu fui pra casa dele. Eu tava de TPM, tá, gente? Tá, vai, terceiro. Qual é a coisa que vocês mais gostam de fazer junto? Não. Ah, é verdade. Quarta, né? Qual é a coisa que a gente gosta mais de... O que que é, fala? Você nem sabe, né? Comer, ué. Ah, comendo. A gente gosta de tomar Tereré junto. Gosta de comer junto. É tudo junto. A gente gosta de fazer tudo junto, gente. Eu vou falar pra vocês, é tudo junto. Tudo que eu faço eu lembro dele, ele lembra de mim, então. Eu não sei se é verdade, né? Um país que gostariam de viajar junto. É naquele... Como que é o nome? Eu, na minha parte, que eu queria viajar, tipo, tirando, assim, o Brasil, eu queria pra Argentina e Bolívia. Entendeu? Uai, que que é Argentina e Brasília, viu? E Bolívia. Eu queria, tipo, porque eu gosto da Bolívia, eu queria conhecer todos os lugares da Bolívia com ele. Pra gente comer coisas diferentes, essas coisas. Ele, acho que nem pensou nisso, nunca pensou nisso, de viajar comigo. Ah, eu assim, né? Pra onde? Salvador. Salvador não é país? É, país, então pra Estados Unidos, por outro lado. Tá, Estados Unidos, ele queria. Manias que mais e menos gostam um no outro. Manias? É. Mania que eu mais gosto em você. O que que é? Não, não sei. Fala aí. Então, manias, fala de novo, é a pergunta. Manias. Porque se a gente gosta mais um no outro. Ah, eu gosto muito, tudo em você. Hum. Já vai quando eu te vi, assim, numa cara meio bravinha, assim. É, não. E você? Comida, quando eu faço comida, pra mimar, pra mimar, pra mimar, pra mimar. Gente, eu sou comida, que sugiro de penta, né? Não, amor. É, que eu menos gosto, quanto me deixa brava. Menos gosta? É. Eu também. Toda hora, assim, me deixa brava. Eu, com menos gosto em você, é o que menos gosto em você? Ah, não, você já respondeu, tá válido o primeiro. Não, peraí, deixa respirar, eu tô protegendo. Qual é o signo de vocês? Ambos touros. Nós somos dois touros na vida. Dois chifugos. Ai, meu Deus, vai, termina. Vocês têm apelidos vergonhosos? Quais? Ele tem, eu tenho também, eu tenho vários. Vocês não têm noção, eu tenho vários, vários. Fala sua. Apelido do cartel, antigamente. Fala, amor. Não, não vou ver. Calma, calma. É, o apelido dele era Penélope. Eita. Apelido dele era Penélope, que eu sei. E os outros não sei. E o senhor era cheio de batata. Cara de batata. Meu era, era uma cara de batata, sheng batata. Sei que os guris vão zoar com isso aí depois, viu? Eu também, hein? Tá bom? Mas tá bom. É, sheng batata e alguns apelidos de altaíro, gente. O que você acha mais lindo na sua companhia? Ah, eu também. Tudo aí, mano. Tudo aí, mano. Você entora, né? Se você... Me pega e eu erdoa, hein, cara, gente. Eu gosto, né, meu? Eu gosto do seu sorriso, da sua barba, do seu nariz. Eu gosto do seu olho, do seu olho, da sua mamacelha, do seu bibi-bibilar, o bibi. Vai, o que você gosta mais de bibi? O que você acha bonita em mim? Tudo. Tudo? Vamos falar alto para os outros escutarem. Fala alto, vai. Tudo. Tudo? Qual motivo mais bobo e o mais sério que você já discutiu? Qual motivo mais bobo e o mais sério que você já discutiu? Ah, qual motivo mais bobo e o mais sério que você já discutiu? Não discute direto coisa boba. E coisas sérias que a gente já discutiu. Coisas sérias que a gente discutiu é porque a gente tem ciúme, o que é da gente, a gente tem ciúme, né, ele tem ciúme de mim, eu tenho ciúme dele, e de vez em quando nem é ele que, tipo assim, dá conversa, mas os outros que, dá conversinha. Mentira. É sim, ele tá protegendo os outros. Mentira. Quem é menos bagunceiro? É você. Quem é mais bagunceiro? Eu. Quem é mais festeiro? Eu. Quem é menos animado? Quem é mais preguiçoso? Não, é você. É você. É você, não, é você. É você. Quem é mais preguiçoso? Não, agora eles ficam escorados nas coisas. Quem é mais romântico? Então, põe aqui. Eu também sou romântica, mas eu não sou romântica, mas eu sou. Não, eu sou. Sou eu. Nossa, beleza. Obrigada, Brasil. Tchau, eu sumi, vou sumir agora. Troco. Safado. Quem é mais esquecido? Eu, cara, sou completamente esquecida, da vida inteira. Quem é menos engraçado? Guilherme. Guilherme, ele é muito extremado. Tô brincando. É... O que que eu... O que que eu pergunto, velho? Desanimado? Quem é mais... Vário. Vário. Eu também perdi. Esquecido. Quem é menos engraçado? Guilherme. Guilherme não é engraçado, gente. Mentira. Ele é engraçado, tipo, porque, olha, fofinho. Ai, tipo, dá uma olhadinha. Quem gosta mais de café? Eu não gosto. Eu gosto. É. Quem é mais viciado em celular? Ah, você! Eu gosto de editar vídeo, me acostumar os negócios do canal. Vinte e quatro horas. É, vinte e quatro horas, então vocês valorizam e deixam muito like nesse vídeo. Quem é mais vaidoso? A Bebe é aqui, gente. Sou muito vaidosa mesmo. Quem dirige melhor? Você não sei dirigir. Ai, já. Isso aí não. Quem cozinha melhor? Vou aprender. Eu cozinho melhor. É? Não cozinão? Quem cozinha melhor aqui? Eu. Ah, coitada. Não vai cozinhar então hoje. Mas é lógico, né? Hoje não vai ter comida, né? Quem faz as melhores surpresas? Fala aí. Eu. Nós dois, gente. Nós dois. É nós dois, de verdade. Quem é mais sonhador? Vixe, Mari, esse daqui é sonhador. O quê? Eu sonho com o quê? Em tudo. Tudo. Quem fala mais alto? Ah, essa daqui, pelo amor de Deus. Ela não fala alto, não. Ela parece que usa um megafone aqui falando. Oi, cheguei. Quem é mais amigo dos outros? Quem? Os dois. É, mas eu sou muito mais. Guilherme, é muito difícil de pegar miséria. Eu sou mais fácil. Então valorizem eu, hein? Negodrama. Negodrama. Quem demora mais no banho? Guilherme, dá raiva. Gente, se alguém der quando ele leva o celular, não dá raiva mais ainda. Não sei o que ele tá falando, gente. Queria descobrir. Primeira vez que ouviu falar sobre ele ou ela. Olha. Então, às vezes eu acho que foi igual. O meu amigo. Porque, tipo, a gente conheceu igual. O meu amigo falou. Não, o meu amigo falou assim, tá indo um amigo meu. Ele assim, 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 assado. Aí, o dele eu não sei. Eu nem ouvi falar. Ele só falou, bora ali tomar uma tarefa na casa da menina. Eu falei, bora. Eu fui. Se fosse pra menina, tipo, e a pessoa, se ele saísse lá de casa e ia pra outra menina, aí ia ser do mesmo jeito. Ele ia conhecer a menina da menina que não me conheceu. Então ia ser igual os outros. E eu já fui de verdade. Primeira vez que se viram. Essa pergunta não fez sentido lá do começo. É, não fez sentido lá da... Primeira vez que conversaram. Também foi a mesma, né? Não. Tipo, primeira vez que nós conversaram. Foi. Foi, tudo bem? Conversou de boa, não é? Nós nem tu montar a ideia, gente. Não vou conversar fora. Juro pra vocês. Aí eu cheguei em casa, te liguei, nós trocamos uns papos. No outro dia eu fui te dar uns garros. Nossa. Que lembrete legal, né, gente? Pega do mesmo. Primeira vez que apaixonaram, já foi... Foi do quê? Fala? Fala que você apaixonou pela primeira vista. Fala que eu fui seu amor... Primeira vista? Ah, não fui? Não, foi depois do beijo. Nossa, legal. Foi depois do beijo. Foi, gente. Bicho. Fala chato. Primeira vez que ela ou ele demonstrou interesse em você foi desde o primeiro dia. Não. Foi sim. Foi sim. Claro que foi. Tô mentindo. Ai, meu piercing caiu. Ai, fica muito cheio. Olha o seu bicho. Primeira vez que saíram juntos. Foi no início do meu amor. Primeiro vez que a gente saiu juntos, foi no início mesmo que a gente saiu pra tomar um sorvete. Eu não menti, não menti, não. Foi na igreja, depois da igreja nós... Foi pra avó. Foi. Ah, eu fui lá tomar sorvete. Ai, nós ficamos lá até fechar a sorveteria. Amanhã eu acho que ia estar só o ódio com nós pequenos. Ai eu roçando a perna de velho. Não sou nem um pouco safadinha. Não, não, não. Não, não. Não, não. Cadê? Primeira vez que se beijaram, já foi. Já, a gente se beijou lá do lado de casa. Segundo dia, do lado da cara dela. Eu joguei a bola, Vena, você tava jogando bola. Eu joguei a bola lá na esquina. Só pra me pegar, gente. Ai eu falei pra ela pegar, na hora que ela foi pegar, eu peguei ela. Tem número uma na cara de falar, né? Gente. Primeira vez que... Não, culpa. Primeira vez que brigaram por algo bobo. Cara, todo dia. Todo dia, gente. Pelo amor de Deus. Primeira vez que pagaram um micro juntos. Não vai pagar. Não vai cuidar a moto, só. Que louco. Pateu em tanto, velho. É isso aí mesmo. Pelo amor de Deus. A moto privada com nós direto, no meio da rua, né? Ficava igual louco, cara. Aquela primeira moto, nossa. Nossa, velho do céu. Eu preferia andar de pé ou de bicicleta, porque a gente teve uma moto. E dava trabalho. Ela parava com nós. Ela do nada, ela derrapava com nós. Ela pitava sozinha. Ela fazia aquele barulho. Pum, 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 pum. Nós saia aqui, né? Nós tiramos sozinha. Cara, mas foi engraçado, mas tá bom. Tem história pra contar, né? Primeira vez que pensaram em adotar um pet junto. A gente adotou a primeira vez. Primeira vez. Foi naquela casa. Na verdade, ele me deu um cachorro. Pela primeira vez, não é? E aí, ele tava no quartel ainda. Cara, eu amei aquele cachorro. Ele era um pitibuzinho. Ele era uma graça, gente. Ele me deu numa caixa. Se eu achar uma foto escondida por aí, dele, eu coloco ele aqui pra vocês em algum lugar da tela. O Guilherme não gosta de falar muito dele, que ele sentiu falta do cachorrinho. E aí, quando ele viajou pra fazer a missão, que ele tava no quartel, o cachorrinho acho que sentiu falta dele e o cachorro não morreu. Tipo, eu fiquei muito triste, muito triste. Chorei muito. Aí, depois, ele me deu vários cachorros. Depois, não temos sorte com o cachorro, gente. Acabou. Acabou já? Sério? Ixi, ele foi uma pequena. Ele foi muito... Ah, eu acho que eu peguei as perguntas erradas. Era pra não perguntar mais. Então, gente, foi isso. As perguntas em casar. E depois, sei lá, outro dia a gente faz mais perguntas. Se vocês gostarem mesmo desse conteúdo nosso junto, deixa o link aqui embaixo. Quem vai renovo, faz de novo os outros vídeos. Não, só se ela vier a casar. Ah, seu palhaço. Então, é isso, gente. Obrigada mesmo por estar assistindo até aqui. Se você assistiu até aqui, é porque você gostou. Então, vai deixando o like. Tá, tá deixando o like? Cara, o boné tá deixando você mais barbudo. Ele tá deixando você com a cara desse tamanho. Ai, fico. Pelo amor de Deus. Ai. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.